Eu sou Isabela, eu moro em São Paulo, mas sou natural do Rio de Janeiro, Brasil. No meu sonho verde, as pessoas estão transformadas, as pessoas estão mais conscientes e tendo todas as práticas possíveis, mais sustentáveis e conscientes em relação ao planeta. Elas já estão tendo uma relação diferenciada com todas as outras formas de vida, com os animais, com os planetas. É um sonho lindo e eu espero que ele se torne realidade.